X-Apians partida para o penúltimo par do programa e Klee vai para a dianteira o Zadia avança lá por fora e quem avança responde e também lá por fora favoritona very quick Blade domina já vai para a dianteira tira vantagem meio corpo corpo inteiro Rastipult encarrega por dentro briga pelo segundo briga pelo primeiro enquanto que o Wim tomou o terceiro Klee corre no quarto lugar são as quatro primeiras o Zadia vai em quinto o Hardy corre em sexto o Princesa Clara em sétimo Cristal oitavo Hanah Hanah e nono último Tizami Clyde segunda parte da curva e a briga é acesa Rastipult encarrega com o porno uma última curva e já entra pela reina final e continua a briga pelos primeiros lugares e Kewi e alô peixão Kewi veio para a dianteira e vai tirando vantagem meio corpo corpo inteiro dois agora enquanto isso a favorita vai ficando pela terceira porque é dominada pela Klee pelo lado de fora vamos para o 150 Kewi e ela gosta do disco vai estreando com vitória quatro, cinco e seis Clena dupla cruza a faixa final depois Very Quick Blade e Ousadia Está aí o resultado do par de dia número oito Kewi número nove Tchau